Pedro de Lara, o melhorzinho do Brasil, tô aqui agora na região da Piabanha. Olha aí galera, ó. Morar na Bahia é outro nível aí, ó. Mandar um abraço aí a galera de São Paulo. Olha aí, ó. Gasolina tá cara. E aí acabei de trocar minha moto nesse jeguinho aqui, ó. Tô levando ele pra beber água. E vou também buscar lenha, né, porque cê sabe que hoje em dia aí o gás tá muito caro, né. Mas graças a Deus tá tendo aí o Líder Gás do meu amigo André Alves. Tá com uma grande promoção aí. Ligou, chegou. Minha amiga André Alves. Olha aí, a jeguinha tá aqui. Olha aí, ponda ali. Filma lá, ponda. Filma mal. Aê. Vaqueira é vaqueira. E lembrando vocês, inscreve no meu canal Pedro1983 Lara. Aperta o dedo no número e inscreva lá que você já fica inscrito. O homem é bom, o homem é espetacular. Senta o dedo no canal e bota pra arrombar. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.